Tá afim de saber como a moeda entrou na história? Então fica aí que eu te conto. Mas se você não assistiu o episódio passado sobre o mundo antes do uso das moedas, clica aqui em cima e assiste, porque tem umas coisinhas bem legais por lá. Vai lá que eu te espero. Quando as sociedades cresceram e o escambo já não era mais suficiente para atender todas as necessidades, as pessoas tiveram que criar uma forma de fazer comércio que fosse mais dinâmica. Falamos sobre isso, né? As moedas surgiram. Mas não era qualquer moeda. Eles precisavam criar um padrão, uma coisa que fizesse sentido, uma coisa que eles pudessem usar como moeda e que todo mundo reconhecesse a importância. Os grupos sociais criaram, então, aquilo que a gente chama de moeda-mercadoria. Essas moedas, elas eram produtos que tinham valor de uso. Elas eram importantes para as pessoas. Todo mundo precisava delas. E dependia de acordo com cada povo, cada região, cada sociedade. No Japão, por exemplo, eles usavam volumes de arroz como moeda de troca. Na Grécia, numa época específica, eles usavam boi. Os aztecas e incas usavam milho. Então, produtos que as pessoas precisavam e eram importantes para a sociedade foram usados como referência para fazer essas trocas. A Mesopotâmia é um outro exemplo disso. Lá eles usavam a cevada como moeda de troca. Só que para não precisar ficar carregando quilos de cevada de um lado para o outro, eles criaram um disquinho de metal que eles usavam e que representava uma certa quantidade de cevada. Assim, eles podiam levar esses disquinhos de metal até o templo e trocar por cevada. Outras sociedades, no entanto, usaram como moeda de troca alguma coisa que não tinha aquele valor de uso. E sim, um valor simbólico. Por exemplo, no Império Asteca, eles usavam grãos de cacau torrado como moeda. Algumas ilhas do Oceano Pacífico e a galera que vivia na costa do Oceano Índico usavam conchas marinhas para fazer suas trocas. Eles não usavam essas conchas para comer, eles não usavam a semente de cacau para nada além de trocar mercadorias. Essa moeda com valor simbólico era uma referência. Eles usavam apenas para trocar mercadorias nas suas negociações. Imagina só, se um comerciante egípcio voltasse para casa depois de vender todo o seu papiro com conchas, com arroz, com cevada, ele não ia conseguir vender aquilo, ganhar mercadorias de volta. Ele não ia ter o seu lucro. Então, eles precisavam de um produto que fosse referência. Lembra que eu falei que moeda é confiança? Ela serve como uma garantia entre o comprador e o vendedor. O comprador precisa ter certeza de que ele recebeu os produtos justos pelo que ele pagou. E o vendedor precisa usar esse dinheiro para trocar por outros produtos depois quando ele chegar de volta na sua casa. As primeiras moedas surgiram há mais de 2.600 anos atrás. Na região da Lídia, onde hoje fica a Turquia, achou-se moeda dessa mesma época lá na China. Cada região começou a criar as suas. E com o passar do tempo, cada vez mais, os outros grupos sociais foram adotando o metal como seu padrão de negociações. Foi aí que os metais começaram a fazer o papel de moeda. Muito mais por conveniência do que pelo seu valor em si. Eles usavam vários tipos de metais para fazer suas moedas. Em regiões, por exemplo, como o Egito, em que o ouro não era assim tão raro, logo não era tão valioso, usavam o ouro puro para fazer moeda. Em outros lugares, eles usavam a prata, usaram ligas de metal, misturando zinco, cobre, enfim. Dependendo de cada região, os metais usados eram diferentes também. Mas o fato é que, depois disso, as transações comerciais começaram a ficar mais justas. Ficou fácil de entender quanto cada produto equivaleria em moedas. Ok, mas com as transações de produtos mais valiosos, as pessoas podiam cair naquele mesmo problema dos mesopotâmicos de ter que ficar transitando de um lado para o outro com toneladas de moedas. Se você quer saber como se resolveu esse problema, fica ligado no próximo episódio de Dinheiro na História aqui no canal da Turminha do Suca. Então já sabe, né? Se inscreve no canal, curte a gente e até semana que vem. Tchau, tchau!